Uma mãe que faz questão de caminhar ao lado de seus filhos, ouvir, acolher os pedidos e levá-los com amor a Jesus Cristo. Ela que nos acolhe, que nos abraça, que nos protege, que cuida da minha família, enfim, da comunidade inteira. Esta é a Virgem Santíssima, que aqui está representada por Nossa Senhora Aparecida e atrai milhares de fiéis ao Santuário Nacional. Este é o maior centro de evangelização católica do Brasil. Todos os anos a gente vem em Romaria e só bênçãos e graças, né? Esse solo aqui é um solo sagrado. Este ano celebramos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul. E o Santuário tem programação especial para a data, com missas, terços, romarias, procissões e shows. E todo dia 12 é celebrada a coroação de Nossa Senhora. As comemorações pelo tricentenário começaram há cinco anos, mas será no dia 1º de outubro, que terá início a novena solene em preparação à grande festa, que este ano irá durar três dias, 10, 11 e 12 de outubro. Datas em que pelo menos um milhão e meio de pessoas devem passar aqui pelo Santuário Nacional de Aparecida. Como a festa é grande, nós vamos celebrá-la em três dias. A partir do dia 10, começaremos então a celebrar já o dia 12 aqui no Santuário, com o jubileu das crianças, o jubileu dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. E no dia 11, à noite, nós vamos dar um grande presente à Nossa Senhora, uma oferta dos peregrinos da Manhã Aparecida, que é a grande cúpula do Santuário. Nós iremos inaugurá-la, iremos desvelá-la e nós iremos poder contemplar esta grande beleza que foi preparada para o jubileu de Nossa Senhora. No dia 10 de outubro, tem início também o Festival da Padroeira. Para encerrar esta grande festa, teremos um grande show, um show promovido por diversos artistas que cantarão aqui, dentro do território do Santuário, para louvar aquela que cantou as glórias de Deus para todos nós, a Senhora da Conceição Aparecida. Os nomes dos artistas que participarão do festival serão revelados no dia 30 de agosto. Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão.